Olha aí, gente, o tamanho desses meninos que nasceram há 20 dias atrás. Já come com a mamãe, a mamãe já expulsa tudo dali. Olha que tamanho, olha que gula. Eu não sou bonitinho? Todos fortes. Ela toda alegre, empurrando os filhos para comer, mas nem pus comida aí, depois só mato. Só hora por nove que se precisa muito de ferro. Quatro fêmeas e três machos. Eles não são lindos? Olha, fica louco para comer. Estão comendo na hora por nobres, agora vão comer comidinha deles mesmo. Ela é muito boa de leite, não emagreceu muito, apesar de 21 dias dela de mamar. E os meninos estão todos lindos e a gente avalia que uma porca é boa quando os seus corpinhos todos desenvolvem do mesmo jeito, com a mesma saúde, com a mesma gordurinha, crescendo e engordando do mesmo jeito. Olha, você vê que não tem um muito mais magro e um muito mais gordo. E ela está super bem, mas é alimentação três vezes por dia. E soro, né? Muito soro. Zóia, você saiu uma ótima mãe, hein? Olha seus filhos, que gracinha. Nós e nossa roça, né? Todo mundo comendo na hora por nobres. E agora o papai vai buscar comida e soro, tá bom? Amo vocês.